O LIVRO DOS ESPÍRITOS Estamos tratando dos temas que falam sobre a progressão dos Espíritos. Os Espíritos são criados de que forma mesmo? Qual é a condição deles quando são postos no mundo ou quando criados por Deus? Qual é o que é? Simples e ignorantes. São bons ou são maus? Nem bons e nem maus. São simples e ignorantes, certo? Eles podem seguir um caminho ou podem seguir outro. E do que depende isto? Do livre arbítrio, de ele escolher. E aí, naturalmente, estará em jogo uma série de fatores. Quando ele é simples e ignorante, esta escolha não pode estar baseada em conhecimento anterior, porque ele é simples e ignorante. Ele vai começar a viver experiências. E é aí que nós chegamos na semana passada, quando vimos que os Espíritos recebem a influência de entidades desde a sua origem. Estas entidades são entidades que estão num padrão de evolução ainda incipiente. E eles poderão aceitar ou não esse tipo de influência. E esta influência dos Espíritos inferiores sobre as entidades criadas por Deus, ela tem fim? Tem fim? Já vimos isso semana passada também. Até quando a gente está sujeito à ação das entidades inferiores que nos influenciam? Até quando? Até quando nossa evolução não mais aceitar o tipo de influência. Até quando nosso Espírito estiver suficientemente seguro para não permitir-se arrastar pelas ações da intuição negativa. Então, enquanto nós somos aqueles, não é que vamos girando que nem biruta de aeroporto, sabe aquele negócio, aquele, aquele, parece aquele quadro de pano de café, né? Que fica no aeroporto e onde o vento bate, ele vira. Enquanto a gente for isto, fatalmente estaremos sujeitos à ação das intuições inferiores. Porque nós não sabemos direito o que nós queremos. Nós recebemos influência daqui, achamos que é legal, vamos tentar e vamos fazendo as burradas. Vamos tropeçando, vamos sofrendo. E então vemos que não deu certo, que não foi bom, que eu não devia ter feito aquilo. É o quê? Isso é uma experiência que você soma. Quando você voltar a sentir a interferência, a influência negativa naquele mesmo sentido, você vai dizer, não, eu já passei por isso, já dei a bobeada, já sei que esse negócio dói para danar, não vou mais fazer desse jeito, vou escolher outro caminho. Agora, na pergunta 125, nós vimos que, e vamos apenas relembrar, certo? Os espíritos que seguiram o caminho do mal, eles poderão, tanto quanto os que seguiram o caminho do bem, poderão chegar à perfeição. Porque muitas pessoas perguntam, ah, mas então aquele que escolheu desde o começo fazer burrada, é diferente daquele que escolheu o caminho melhor. A diferença é que a escolha dele foi diferente. Mas o resultado final, na evolução do espírito, será o mesmo? Será ou não? Será. Tanto os que começaram errado, ou os que começaram pelo caminho difícil, quanto os que começaram pelo caminho mais fácil, vão chegar no mesmo resultado. Que é a evolução, a perfeição. Só que o que vai acontecer com eles é que... vai demorar mais tempo. Certo? Não existem espíritos que nunca vão chegar à perfeição. Não há. Todas as criaturas divinas são criadas para atingirem os mesmos destinos. Mesmo que ela tenha feito coisas muito ruins, próprias da ignorância. Em contrapartida, outros fizeram coisas boas, porque escolheram este caminho. O prêmio deste é que ele andou mais depressa. Ele chega mais rápido, enquanto o outro fica patinando, fica sofrendo por mais tempo. Agora, vamos para a pergunta 126. Os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito do que os outros? Quem são estes outros? Quem são estes outros? Levanta a mão aí quem quer responder. Vai lá, Sérgio. Os que andaram pelo caminho do bem. Isso. Se os que foram... os que escolheram o caminho do mal, chegaram à perfeição, por este caminho, Kardec quer perguntar, estes que, tendo passado pelo caminho do mal, pela estrada do mal, e que chegaram à perfeição, têm menos mérito do que aqueles que foram bolzinhos desde o começo, e chegaram à perfeição também, a gente tem uma tendência sempre a destigmatizar, não é? Os que erraram. Nós temos uma inclinação, o ser humano ainda é muito atrasado na avaliação de si mesmo e dos outros. Então, uma pessoa que, lá no começo da vida, foi um, sei lá, um estelionatário, ou uma pessoa que era prostituta e que ganhou a vida logo no começo, lutando para sustentar a sua vida e depois abandonou a prostituição. E casou-se, teve filhos, teve netos. Aquelas pessoas que a conheceram como prostituta, se falarem dela, se souberem dela, cinquenta anos depois. Geralmente, o ser humano vai dizer assim, ah, essa velhinha aqui, ela é tão boazinha, tão santinha, né? Mas vocês não sabem a pinta brava que ela era. Não é assim que a gente é? Pode ser uma beata de igreja, agora arrependida, pode ter pago todos os seus pecados, porque só quem passou por uma vida deste tipo sabe como é doloroso você perder todos os encantos e as ilusões em um prostíbulo. Mas essa pessoa, na cabeça de quem a conheceu, nunca vai deixar de ser uma prostituta. Sinal de que não é a pessoa que é má. Não é a pessoa que errou lá no começo que não presta. é aquela pessoa que cinquenta anos depois continua se lembrando daquele equívoco, daquela falta. Então o ser humano tem essa inclinação de guardar os erros alheios. E fala, ah, olha, ele é muito bonzinho hoje, mas você não sabe o que já fez. É um safado, é um sem-vergonha, deu o golpe, não sei quem, não sei quem, não sei quem, como isso é natural do ser humano, Kardec pergunta nesta pergunta 126. Os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição depois de terem passado pelo mal têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Deus também vai olhar para aquele espírito, ah, você é um anjão brilhante, ei, meu filho, você, olha só cada asa maravilhosa que você tem, essas asas emplumadas, rutilantes, como se fossem luzes de estrelas, mas ninguém diz, hein, que lá no passado você era um satãzinho, hein? Será que Deus vai tratar esse espírito assim? Será que na visão das leis do universo será deste jeito? olha, você nem se compara com o outro anjão aqui, esse aqui não, esse aqui sempre foi filhão, sempre esteve comigo, nunca deu problema, você eu tinha que buscar lá no boteco, tinha que tirar você da cadeia, olha, passadinho negro o céu, hein, meu? Não tem sentido, não é? Dentro da visão divina, uma discrepância dessa natureza, por isso que Kardec provavelmente faz essa pergunta também para nos ajudar a entender que as pessoas melhoram e que os espíritos, todos nós, temos no passado muito lodo para nos darmos o direito de querer julgar o presente ou o futuro de outros. A resposta dos espíritos é muito clara, Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama com o mesmo coração. São chamados maus porque sucumbiram, não porque eram maus, na sua essência. Nós chamamos estes espíritos de pervertidos porque eles escorregaram, não porque eles fossem na sua essência maus. Tiveram uma conduta que não foi a melhor dentro dos padrões da lei do universo, mas isso não significa que eles não foram talhados para serem espíritos luminosos. Eles não eram assim antes. Antes de terem errado, eles eram apenas simples espíritos, nem bons, nem maus. irmãos. Portanto, Deus não faz nenhuma diferença. Ele olha e os julga com o mesmo coração, o coração de pai. Aí vem a pergunta 127. Os espíritos são criados iguais quanto as suas faculdades intelectuais? Faculdades intelectuais são aquelas que discernem ou distinguem o ser humano pelo pensamento. o intelecto a sua produção de ideias, de combinações de princípios, tudo aquilo que se possa atribuir ao raciocínio. E nós encontraremos na Terra pessoas com mais ou com menos facilidade racional, não é mesmo? Ou todo mundo pensa igual? Todo mundo é igualzinho na facilidade de tratar com os conceitos filosóficos, com as figuras da matemática, com as leis da linguagem. Todo mundo tem a mesma capacidade? Não tem. Ou seja, existe discrepância intelectual entre os espíritos que, por exemplo, estão encarnados agora na Terra. Uns têm mais facilidade, outros têm menos facilidade. Mas, todos os que são seres humanos atingiram o grau mínimo do raciocínio. Todos têm uma capacidade intelectual mínima para se enquadrarem como seres humanos. Não estamos aqui nos referindo aos seres cuja ferramenta do pensamento está avariada. O cérebro adoece ou sofre má formação. Nestes casos, ainda que se trate de um ser humano, obviamente ele não terá condições de ser tão claro e de exprimir suas vontades porque há um fator delimitador entre o raciocínio e a expressão. O cérebro tem um problema. Como você que sabe como fazer um prato de comida mas que está com as mãos amarradas e não consegue cozinhar porque não pode chegar ao fogão não pode pegar a colher não pode manejar as coisas. Assim é o caso dos homens e mulheres cujo cérebro está atrofiado. Não estamos nos referindo a eles que estão passando por uma experiência específica na evolução nos testes a que eles têm que ser submetidos. estamos nos referindo aos espíritos naturalmente criados e dotados de capacidade. Não estamos falando daqueles que o corpo tem ou não facilidade. Estamos nos referindo como Kardec pergunta a capacidade intelectual do espírito. Daí ser esta indagação interessante também porque existem as teorias que falam que e os católicos mais ortodoxos defendem muito isto que Deus criou anjos especialmente elaborados já nesta condição. Espíritos já luminosos já saíram do forno qualificados para serem assim. Era na época de Kardec uma das crenças mais enraizadas que Deus já criava as criaturas com estes diferenciadores. E é isso que Kardec também quer realçar perguntando aos espíritos se isso é verdade. É verdade que Deus privilegia uns e prejudica outros? alguém tem alguma ideia de que isso possa ser assim e que Deus possa ser bom fazendo isso com seus filhos? Hein? Quem acha que pode? Levanta a mão. Quem acha que não pode? Levanta a mão. Não tem mão, Célia? Tá bom. Bem, eu acho que é intuitivo, não é? Bastando que você observe o que você faria com o seu filho, com dois filhos que você tivesse, como você os trataria, não é? Então, quando pergunta isto, os espíritos respondem na pergunta 127. São criados iguais. Os espíritos são criados iguais. Não há diferenças intelectuais ou de outra natureza entre eles. Mas, não sabendo de onde vem, é preciso que o livre arbítrio tenha seu curso. Eles são criados simples e ignorantes, iguaizinhos. Agora, a partir dali, eles vão desenvolver-se. Progridem mais ou menos rapidamente em inteligência quanto em moralidade. Porque o progresso não é apenas intelectual. Nós não estaremos na Terra com a função de progredir somente na capacidade do intelecto. Aliás, isso nós temos feito com bastante profundidade e denodo. Nós estaremos na Terra com a obrigação dupla de progredirmos, tanto no raciocínio quanto na parte moral. E nós vamos ver mais pra frente que o progresso intelectual vem primeiro e depois vem o progresso moral. É natural que seja assim. Agora, ele continua a resposta. Os Espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do bem não são por isso perfeitos. Eles escolheram o caminho do bem. Ah, então, eles foram feitos de uma massinha. Sabe aqueles desenhos de massinha? Você vê que eles ficam pondo os bichinhos faz massinha e o bichinho anda pra cá? A massinha desses bichinhos era melhor do que a dos outros? Ou era de uma qualidade era tipo exportação a massinha deles? Não. Eles foram feitos da mesma massinha. Só que escolheram um caminho que pareceu pra eles mais adequado. Agora, isso não significa que eles são perfeitos. Por quê? Porque ainda que eles já não tenham que lutar tanto do ponto de vista da capacidade ou das escolhas que eles já fizeram pelo caminho do bem, isso não significa que eles só por escolherem o caminho do bem já progrediram intelectual e moralmente em tudo. Não são perfeitos. A perfeição é um somatório que vai acontecendo ao longo de milhões ou bilhões dos nossos anos ou dos nossos séculos. por isso é que ele coloca na resposta este adendo. Os espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do bem não são por isso espíritos perfeitos. Se não tem mais as más tendências precisam porém adquirir ainda a experiência e os conhecimentos necessários para alcançarem a perfeição. Experiência e conhecimento podemos compará-los a crianças que qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais tem necessidade de se desenvolverem de se esclarecerem e que não passam sem transição da infância à madureza. Assim como há homens que são bons e outros maus desde a infância existem espíritos que são bons ou maus desde a sua origem com a diferença capital de que a criança tem os instintos todos formados enquanto que o espírito em sua formação não é nem mau nem bom tem todas as tendências e prefere uma a outra direção por efeito do seu livre arbítrio certo? Não é o fato de ele ter escolhido o bom caminho ou o mau caminho que vai eximi-lo de desenvolver suas características intelectuais e morais ele terá que passar por todos os testes nesse desenvolvimento alguma dúvida sobre essas duas questões que até agora a gente abordou a Sônia está dizendo vocês estão sem o áudio dela porque acho que a bateria do microfone está pifada mas ela está dizendo que algumas pessoas vivem em ambientes adversos e que apesar de elas terem boas inclinações pode acontecer do ambiente adverso acabar levando essa pessoa a condutas equivocadas isto é uma verdade e ao mesmo tempo não é porque o ambiente adverso ele pode facilitar com que uma pessoa escolha ou seja seduzida por determinadas tentações no entanto este raciocínio se fosse levado a risca levaria a gente a imaginar que todas as pessoas de uma favela onde os traficantes vivem são más pessoas que todas as que estão sob a ação da violência da droga do crime são iguais e nós vemos por exemplo exatamente o contrário naqueles aglomerados de pessoas que por carências físicas carências materiais tem que viver em ambientes agressivos ambientes viciados viciosos e muitos não serem nem viciados nem agressivos nem iguais aquilo o que nós poderíamos dizer Sônia é que naturalmente existe uma inclinação ou uma tendência de a gente copiar certas condutas mas quando isto se dá isto se dá mais por uma fraqueza de caráter do espírito que quer testar quer ver quer ver se dá certo também se ela se dá bem na vida com aquela escolha do que por uma por uma maldade natural dela porque veja só mesmo que ela não more na favela mesmo que ela tenha pais bons pais que deem bons exemplos família estruturada você encontra pessoas degeneradas em famílias estruturadas quando não deveria ser assim você recebeu todos os bons exemplos você teve sempre boas coisas como é que você vai fazer uma coisa dessa então nós observamos que se no primeiro momento a ilusão nos leva a acreditar que o ambiente faz a pessoa na prática o que nós observamos é que não é assim em alguns casos é assim quando a pessoa é fraca ou quando a ambição da pessoa quer expô-la a certos riscos vamos falar em termos de religião eu conheço pessoas que se dizem ou se diziam de determinada religião não porque eu sou dessa religião porque minha mãe me batizou porque eu fui assim meu pai me deu esse exemplo minha avó era da congregação e eu sempre fui lá tá bom aí o que acontece ela está passando por dificuldade financeira aquela coisa toda a vizinha que também era da religião dela resolveu numa dessas igrejas aí de moedinha você dá moedinha dá moedinha dá moedinha e que dizem que você vai ficar bem de vida e não é que a vida da vizinha começou a melhorar porque ela é costureira e aí o pastor mandou todo mundo da igreja ir lá dar serviço pra tirar ela da mão do satanás que estava querendo levar ela pro buraco porque ela estava ficando pobre estava desesperada então foi a igreja toda contratou serviço de costureira dela e pagou pra ela pra fazer ajuste de roupa e ela foi começou a sair e ela ficou feliz né e aí a pessoa que estava em casa catoliquíssima daquela que a tradição da família ver a amiga da Pindaíba melhorar comprou até um carro meu Deus a hora que a mulher chegou com o carro na casa dela a vizinha é os antepassados até que tinham uma certa razão mas eu vou dar uma visitadinha nessa igreja o que que faz essa pessoa ir à igreja é a convicção dela é a fé que ela tem é a falta de conhecimento não, não é é a ambição é o interesse é não querer ficar abaixo do sucesso da sua colega de parede então você observa que não é o ambiente nem foi o ambiente que faz o indivíduo ser na sua essência bom ou mal pode haver ajuda pode haver estímulo porque por exemplo você cria bem o seu filho ele começa a andar com os amiguinhos né da pesada e se você não tiver atento daqui a pouco ele tá né e aí mano ou seja começa a ver um vulto andar dentro de casa tá todo de preto boné preto cabelo preto roupa preta tudo preto taxinha por todos os lados é um para-raio ambulante mas meu Deus esse moleque tá tão diferente será que é meu filho mesmo mas por que que ele está fazendo isso porque ele se encantou com algum que parece ter uma personalidade mais forte mais determinante mais atuante do que a sua de pai ou de mãe como você não soube dar uma referência uma referência na altura das respostas que aquela criança estava precisando ela começa a se encantar por outras referências e é claro que ela vai tentar imitar agora se porventura você deu a ela respaldo se você a educou se você deu a ela informações princípios e ela foi interiorizando aquilo desde criança nas coisas boas vai chegar um momento que mesmo longe de você ela vai saber escolher não, não isso eu até visto o preto mas até aí só que eu vou daí pra frente eu não vou usar droga não vou fazer tatuagem não vou fazer isso não vou fazer eu até gosto de quem faz mas pra mim eu não quero mas aí já chega o momento dele começar a escolher e dar esse discernimento então há uma fase da vida em que essas influências elas estão mais intensas e é por isso que a doutrina espírita explica que educar filho não é tarefa da escola e não é depois que o filho nasceu a educação do filho começa antes de você e sua esposa resolverem ter um filho pela oração que você faz a Deus pedindo que abençoe por aquele espírito que vai estar podendo ser destinado àquela família e depois que engravida você já começa a evangelizar a criança dentro da barriga com o ambiente da sua casa com a música com a conversa com leitura em voz alta pra aquele espírito que está ali isto é educar dar a ele respaldo pra que quando ele estiver exposto às influências externas ele ter o próprio freio ele fala assim não, não não é assim eu prefiro confiar no meu pai e na minha mãe que me amam que me educaram e que me não vão falar pra mim uma coisa que me prejudica porque todo mundo que quer levar você pro caminho errado vai falar pra você mais ou menos assim olha a gente vai fazer um negócio mas você não fala pra sua mãe ou não fala nada pro seu pai vamos fazer nós aqui tá bom se o negócio é correto se o negócio é bom por que você não pode falar pro seu pai e pra sua mãe então se a criança sabe desde o começo que existe isto quando o amiguinho chegar e falar pra ela olha vamos fazer um negócio mas não pode contar pro seu pai e pra sua mãe por que eu não posso contar pro meu pai meu pai já me falou isso que toda coisa errada que a gente vai fazer a gente não quer que o pai e a mãe saibam é ou não é então ele já sabe dessas armadilhas você já o preparou por isso Sônia é que nesta fase em que as crianças muitas vezes acabam sendo por falta de respaldo influenciada elas podem tomar certas atitudes mas quando chega um momento em que vai eclodindo na idade da adolescência as suas lembranças do passado aquelas tendências ou se confirmam e ela vai realmente manter-se naquele padrão ruim porque ela é esse tipo de espírito ou ela desperta para outros padrões que ela vai resgatando do seu inconsciente e ela fala não, não para vamos parar com isso que é isso não quero mais fazer isso não é mais não gosto mais desse negócio e ela toma outro rumo por isso é que nós não podemos dizer com esta convicção que o ambiente faz a pessoa pode prejudicar ou pode facilitar em um determinado período da sua formação mas cada um quando escolhe um caminho depois que já tem um pouco de discernimento vai escolher segundo sua inclinação espiritual o seu cabedal interior porque não é o intelecto que vai definir isto eu conheço pessoas analfabetas honestíssimas e todos nós conhecemos pessoas intelectualíssimas bandidas inclusive votamos nelas então não é o intelecto que vai definir o padrão nem é o nível financeiro não é geralmente a a essência do espírito que vai se revelando então você já vê o filho mentiroso desde pequenininho você já vê o filho preguiçoso e bagunçado desde pequenininho e você tenta ir endireitando as coisas para ele melhorar mas isto tem que ser feito lá no começo para depois de grande não vai ter jeito Gaspar eu percebo isso André em sala de aula a gente vê crianças que realmente os pais dão aquela criação adequada e eles são rebeldes são impossíveis são assim difíceis de lidar então eu queria saber de você os pais sempre perguntam o que eu faço com essa criança professora não sei mais o que fazer porque eles dizem que dão uma boa criação e a criança percebe que tem aquela índole já para o outro lado o que é boa criação? segundo eles eles educam direitinho segundo eles eu não conheço nenhum pai dizer que dá mal educação para o seu filho não conheço não conheço então tem a ver com o que você falou aí mesmo a boa educação boa parte dos pais se ilude dizendo que compra o melhor a melhor roupa o melhor carro o melhor brinquedo o melhor comida e acha que é isso a boa educação ah nós damos uma boa educação pergunta se você conversa com seu filho se você vê o caderno dele se você se interessa para questionar porque que ele está tirando nota baixa se você vai as reuniões de pais e mestres na escola se você se interessa pelo cotidiano dos seus filhos não eu tenho que ganhar meu dinheiro porque é com o dinheiro que a gente faz as coisas então a boa educação que a maioria dos pais imagina que está dando é a boa sustentação o bom abastecimento material não é a boa educação aliás esta é a pior educação que pode haver porque aí se cria o que? monstrinhos achando que eles tem direito sempre ao melhor ao brinquedo a isso a aquilo e na verdade ao invés de você educá-los você os deseduca porque prevalece o padrão material naquilo que se chama de educação então se os filhos estão mal se conduzindo mal se são rebeldes a educação tem que ser avaliada não pelo critério que o pai está achando que está dando porque criança rebelde geralmente é rebelde porque não tem limite porque ninguém demonstra a ela limites porque todo mundo faz o que ela quer e quando ela chega na convivência e as coisas não são como ela quer aí ela então quer quebrar aí ela fica emburrada ela quer bater em todo mundo porque ela acha que ela é o centro do mundo quem já assistiu o Supernanny aqui? levanta a mão um programinha que passa na televisão bom só aquela só aquela psicóloga daquele tamanho já intimida a criança né? né? mas todos os pais acham que fazem tudo e eles não entendem porque os filhos são ruins e são as pestes mesmo mas eles acham que estão fazendo o certo então o grande problema Célia é que infelizmente o que nós temos observado é crianças criando crianças crianças grandes educando crianças pequenas sem imaginar que criança pequena dá nó em fumaça inclusive na criança grande criança pequena criança mesmo brinca como se fosse joguinho de esses legos de armar com pai e com mãe e o pai e a mãe pensam que eles estão dominando então esta premissa deve ser questionada alguma coisa manda chamar a Supernanny na casa fala pra ela olha você quer olha eu não sei eu sou só professora mas tem a Supernanny aqui no Brasil tem uma Supernanny também que vai por aí chama a Supernanny pra ela fazer uma avaliação porque ela vai ter você vai ver que quem tem que entrar primeiro no eixo é o pai e a mãe que tem que ficar mais tempo em casa que tem que cooperar mais na convivência que tem que criar um ambiente que possa ajudar a criança a crescer sadiamente quando não fazem isso e colocam a criança pra ser educada pela escola pela empregada pela professora aí elas vão reclamar que a criança é rebelde vai pôr a culpa na escola que não está fazendo o seu papel de educar o meu filho em Minas Gerais um aluno processou a escola e o professor porque o professor deixou de recuperação e ele teve que estudar muito durante noites pra poder tirar prova e isso desgastou bastante processou judicialmente a escola e o professor porque o professor obrigou que ele estudasse olha só que insanidade então são questões que eu não eu não embarcaria nessa de achar que o que o pai falou ah é verdade eles deram uma boa educação entendeu eu acho que o negócio não é por aí não bem primeira questão que o Edir levanta é possível que um corpo seja habitado ou compartilhado por dois ou três espíritos certo não essa é a sua primeira pergunta um condomínio de espíritos num corpo só é isso não os espíritos explicam que não é possível porque um corpo está destinado a um único espírito o que acontece é aquilo que a gente já vê aprende na doutrina espírita nos processos de transe mediúnico quando há o afastamento do perispírito do médium nos casos específicos até de processos inconscientes em que o espírito fica ligado ao corpo mas o corpo não passa a ser da entidade mas ele passa a entidade passa a acoplar-se ao corpo por alguns momentos durante o transe mediúnico mas ela não não é a que domina o corpo quem domina o corpo é o espírito dono do corpo tanto que está ligado ao corpo por um laço de energia como o espírito André Luiz nos relata com bastante precisão no livro nos domínios da mediunidade ali acontece um caso há uma médium de de uma mediunidade bastante sensível que tem essa faculdade de exteriorização muito grande e que ela é usada nos trabalhos mediúnicos para permitir que certo tipo de entidade se acople de forma até mais intensa ao organismo mediúnico que ela continua controlando ela está fora do corpo inclusive no projeto imagem eles mostram o próprio médium fora do corpo no plano espiritual na reunião mediúnica ele vai até onde está o espírito que vai usar o corpo dele e o ajuda a trazê-lo até a acoplagem mediúnica mas este espírito que faz isto continua sendo o detentor do corpo e ele pode retomar o corpo a qualquer momento então não é um condomínio em que olha vai dar uma volta aí volta daqui a seis horas porque eu tenho umas coisas para fazer seis horas depois eu te devolvo não é como se você fosse sócio de um carro que cada um ocupa o carro por um tempo e depois deixa o carro na garagem não os espíritos explicam que cada corpo está destinado a um espírito agora a segunda pergunta é interessante porque a segunda pergunta pode acontecer pode acontecer que haja um corpo sem ter espírito pode e o próprio livro dos espíritos explica isso quando fala dos nascimentos existem espíritos existem corpos melhor dizendo que desde a sua concepção até o seu nascimento não tinham nenhum espírito destinado a ele e nascem naturalmente e logo a seguir morrem nós vamos aprender isto no livro dos espíritos um pouco mais para frente por isso eu não vou aprofundar isso agora mas pode acontecer por uma fração de tempo seja durante a gestação seja logo depois do nascimento que a máquina orgânica funcione e funcionará neste caso segundo as regras de organização do perispírito materno porque não há um perispírito junto do filho para organizar a formação do corpo a modelagem do corpo que está no útero materno é o perispírito da mãe que organiza este novo corpo e quando nasce nasce sem espírito e obviamente não sobrevive porque aí ele perde a ligação com o perispírito materno e não tem como a máquina continuar a existir sem a alma que a organize mas isso nós vamos ver mais para frente mesmo no livro dos espíritos está bem bom agora o nome é de filme não é já assistiram esse filme ou não assistiram para falar em filme está passando um filme bom produzido e dirigido pelo Clint Estude Além da Vida um filme espírita com temática espírita sem é claro a visão da doutrina espírita de Kardec obviamente mas um filme que foi feito com bastante seriedade com bastante correção do ponto de vista das leis do mundo espiritual ele fez um filme sensível bonito e que ajuda muito os leigos a entenderem certos fenômenos conta a história de três pessoas que tem relações com pessoas que já desencarnaram uma delas é um médium que tem inclusive uma conduta ética muito adequada muito correta e é muito interessante então está passando aí nos cinemas o Raul que adora um cineminha eu tenho certeza que ele ainda não foi ver esse filme então tem tsunami logo no começo um tsunami bom eles inclusive usaram as ocorrências que nós tivemos em 2004 houve o tsunami então um dos personagens está lá no tsunami é uma cena impactante é muito muito interessante e entre outras vocês vão ver como eles costuraram bem os eventos da nossa modernidade para tratar da questão da espiritualidade então assistam o filme Além da Vida nós não estamos recebendo nenhum jabá deles para fazer propaganda mas vale a pena porque tem tanto lixo por aí consumindo a atenção e o dinheiro das pessoas que olha vale a pena quando tem alguma coisa que não seja dessa natureza né seja positiva mas tem um filme com esse nome aqui do que nós vamos começar agora não tem? não é? o título agora é Anjos e Demônios tem um filme com esse título é um filmão lá já faz uns três anos que foi lançado por aí mas não tem nada de espírita não pergunta 128 seres os seres que nós chamamos de Anjos Arcanjos e Serafins formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos formam ou não uma categoria assim Orconcur o que que vocês acham? formam ou não formam? são especiais? e ele pergunta a pergunta olha prestem atenção ele está perguntando sobre a natureza dos espíritos a natureza destes espíritos é diferente da natureza dos demais? os seres que chamamos de Anjos Arcanjos e Serafins formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? sim ou não? quem acha que não levanta a mão? quem acha que sim levanta a mão é quem não teve tempo de ler ainda em relação a natureza os espíritos são da mesma natureza são criados por Deus do mesmo barro e da mesma força o mesmo hálito divino é a mesma natureza outrora algumas religiões diziam como dizem até hoje que Deus criou uns já prontinhos anjos Arcanjos Serafins já eram aqueles top de linha Brastempre mas ainda assim eles não explicam como é que apareceu o tal do Satanás ainda vem dizer não ele mesmo quando foi criar esses caras já top de linha Deus ainda errou e fez um mais ou menos que tinha um defeito lá dentro e que de repente o cara virou que nem pipoca e passou para o outro lado é tão absurda a explicação que eles dão para esse tipo de ocorrência com a qual eles tentam explicar a lógica e lógica de existir um Lúcifer um anjo de luz que de repente se torna um breu que nós nos surpreendemos de ver o tempo e a quantidade de gente que ainda acredita nessa fábula que Deus criou anjos mas que tinha um lá que ele não viu e olha o mais grave é que quando esse cara foi embora ele fez um motim e um terço de todos os anjos arcângel serafim seja lá que raio que ele tinha de amigo lá foi embora com ele poxa Deus criou novecentos anjos né feitos de tungstênio matéria rara caríssima nobilíssima revestidos de recamados de diamantes desses novecentos que eram sem defeito porque vieram de Deus Deus sabe o que faz um deles não gostou de uma certa coisa lá foi no ouvido do outro e o que aconteceu dos novecentos trezentos pularam fora tem alguma coisa errada nessa linha de produção não tem Edir você que entende desse negócio de empresa de produção você compra uma vacina e vacina novecentos pintinhos como se fosse a vacina perfeita que eles nunca vão ficar doentes aí uma semana depois trezentos pintinhos morrem tem alguma coisa errada com a vacina no mínimo um terço tem alguma coisa errada com quem inventou isso sobretudo se o negócio vem de Deus não é o criador o que nunca erra o perfeito então obviamente que essas coisas são uma tentativa de você explicar algo que é inexplicável como é que ele podia ser anjo e de repente virou ele era palmeirense roxo e de repente virou corintiano assim da noite pro dia e da torcida organizada dos novecentos palmeirense roxo trezentos agora só anda de preto e branco quer dizer nunca foram palmeirense nunca foram roxo nunca foram amantes mesmo nunca foram perfeitos e obviamente quem faz uma coisa dessa tem que ser demitido se Deus se eu tivesse sob essa tutela se esse tipo de Deus tivesse me tutelando eu fazia um abaixo de sinado pra demitir o cara o criador do universo criou todas as coisas maravilhosas mas os novecentos arcanjos que ele fez trezentos né viraram pipoca eu tá louco tô na terra agora vai que todos os planetas que nem a terra dá errado se o cara errou em um terço dos anjos imagina se ele errar em um terço das galáxias nós estamos fritos eu não quero esse cara como meu meu Deus vamos fazer um abaixo de sinado pra tirar ele vamos eu arrumo mais do que trezentos pra tirar um Deus desse é claro que não é este o Deus que a doutrina espírita se refere não é este mas ele quer saber como os homens pensavam Deus criou alguns melhores e outros piores uns fez de massinha de tipo exportação e os outros fez de massa de pão ou de bolacha maisena sim ou não não dá pra acreditar que um criador de todas as coisas tenha feito essa safadeza não é vamos ver a resposta os seres a que chamamos de anjos arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos resposta não estes são os espíritos puros os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições mas vejam só os que se acham no mais alto grau da escala que escala é esta? a escala que todos nós estamos passando a escala presume etapas evolutivas e graus estes são os que estão no topo da escala mas quer dizer que não foram postos lá quando foram criados vem de uma escala evolutiva vamos continuar a leitura a palavra anjo revela geralmente a ideia da perfeição moral entretanto se aplica frequentemente a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade costuma-se dizer o bom ou o mal anjo o anjo de luz ou o anjo da treva neste caso quando se emprega a palavra anjo neste significado se está tratando dela como sinônimo para espírito ou gênio nós a tomamos aqui na sua boa acepção considerando aqui a palavra anjo na condição positiva certo? por isso que eles usam essa expressão anjo bom ou anjo mal quer dizer espírito bom ou espírito mal não que se refira no caso do anjo mal ao espírito que atingiu o topo da escala não é apenas uma entidade que ainda não evoluiu por isso que eles usam este nome eles adequam ou eles tomam por empréstimo a palavra anjo agora logo a seguir para aqueles que ainda tem dúvida Kardec pergunta na pergunta 129 os anjos percorreram todos os graus da escala percorreram? porque não é a gente vê que na pergunta anterior ele quer saber se foram feitos da mesma natureza de todos os espíritos ou se foram de naturezas diferentes e já vimos que eles não tem naturezas diferentes eles são feitos da mesma natureza de que todos são feitos agora se eles estão no topo da escala Kardec agora quer saber deixa claro esse negócio seus espíritos olha eu já entendi mas o negócio ainda não ficou tão assim escrito na cara esses espíritos que são chamados de arcanjos serafins parará 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 eles também percorreram todos os graus da escala de evolução lá do zero começaram como simples e ignorantes sim percorreram todos os graus respondem os espíritos mas como já dissemos alguns aceitaram suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançarem a perfeição é a mesma conversa que acontece conosco é a mesma coisa quem se esforça progride mais rápido quem é mole fica pelo caminho leva mais tempo então disto resultará também a velocidade com que nós vamos saindo de uma condição para chegar a outra mas eles passaram por todos os degraus da escala e aliás isto é essencial sabe pra que? pra você compreender as fraquezas dos seus semelhantes se você não passar por todos os processos de tentação por todas as fraquezas se você não tiver chafurdado no lodo se você não tiver sentido o que é a fraqueza moral o vício e tiver vencido isto você não compreende o seu irmão que você vai ajudar depois quando ele tem dificuldade para passar por aquilo não existe ninguém mais arrogante ou apressado na conversão dos outros do que aquele que não passou pela situação em que o outro está passando e que não sabe quanto custa para a pessoa que nunca fumou ou nunca bebeu é muito fácil ela dizer para o fumante para de fumar meu qual que é mas se ela fumou ou se ela bebeu e conseguiu vencer isto ela saberá ajudar mais facilmente aquele que está dizendo que quer parar de fumar do que um que nunca precisou passar pela situação por isso é que estes espíritos eles são os que ajudam a evolução dos que estão mais inferiores porque eles não os julgam eles os amam essa é uma diferença muito grande porque eles olham para os que estão ali e veem a si mesmos que um dia já estiveram lá e eles então sabem aconselhar eles sabem apoiar eles conhecem os meandros da fraqueza humana as tentações aonde que a pessoa vai cair que desculpas ela vai usar para fazer a coisa errada parecer que não é errada só quando você olha para pessoas que hoje estão no lugar onde você já esteve portanto você não é melhor do que elas é que você pode amá-las que você não desiste delas porque você é a prova de que é possível sair dali e você saiu dali porque alguém não desistiu de você porque veio o Cristo e mesmo cuspido mesmo chicoteado mesmo assassinado aguentou aguentou para que a gente aguentasse para que a gente se levantasse e é esta beleza da justiça do universo que coloca misericórdia como governante supremo das coisas porque a misericórdia que coordena a justiça e só quem ama como esses espíritos superiores já puros porque já vieram do lixo onde nós estamos hoje só porque eles nos amam é que a gente vai deixar de ser o que a gente é porque aqueles que nos criticam aqueles que apontam o dedo na nossa cara que nos acusam de ser inúteis de sermos perversos de sermos errados estes não nos ajudam estes quase que nos empurram para continuarmos a fazer as mesmas coisas erradas mas aquele que sabe te entender aquele que te dá apoio aquele que conversa com você começa a produzir em você uma reação que geralmente nós não temos com aquela pessoa que nos critica que é uma reação de gratidão e de vergonha que se transformam numa força uma força que você vai vai lutar para que aquela pessoa não se decepcione mais com você porque ela é a única ou das poucas que vai lá no lodação onde você está e não se incomoda e não vai lá para te criticar não vai lá para jogar mais lama onde você está vai lá para te dizer eu estou aqui com você o que você quer só os espíritos portanto que amam e que portanto passaram por todas essas fraquezas são capazes de entender e de se tornarem os que ajudam os que ajudam a resgatar o outro nós ainda estamos tão atrasados que a nossa postura é a de pisar no que caiu é a de criticar o que errou é a de espalhar o erro para ver se a gente envergonha essa pessoa e essa pessoa por vergonha ela sai da nossa vida ou ela se esconde numa toca mas isso não ajuda a salvar ninguém o único tipo de ajuda que salva é a ajuda que ama que esses espíritos superiores sabem fazer por nós nós estamos tentando aprender estas coisas por isso nós não podemos descartar e não podemos achar ruim não podemos buscar mas não devemos achar ruim o equívoco que nós já cometemos sabe por quê? porque todo lodo que nós já criamos para nós vai nos transformar em anjo vai ser por causa dele que um dia você vai voltar no lodassal para ajudar um outro você já viveu isto então você está se qualificando você está colocando em você por inexperiência por fraqueza aquilo que não é bom e que você entendeu como como aquilo era ruim porque se você não tiver isto se você não tiver passado por experiências dolorosas frustrantes vai ser difícil você chegar e lá do alto falar ô moçada sai daí meu estou aí estou falando para vocês esse é o caminho onde eu estou aqui vem cá vem sobe os espíritos superiores não chamam os outros para subir eles descem aonde os outros estão para levá-los para transportá-los juntos se eles quiserem por isso é que eles precisaram passar por todos os degraus da escala porque se não passam não aprendem não sentem e não toleram quando você não tem nenhuma conduta que tenha tentado quando você é uma pessoa que nunca passou por fraquezas em diversas áreas por exemplo a área emocional a área sexual a área afetiva é fácil você julgar a vizinha que ficando viúva na semana seguinte já estava com um namorado dizer onde se viu que mulher pervetida já devia ser inclusive amante dela antes do marido ter morrido outra coisa é você perder o seu marido e você ficar sozinha em casa e você não ter ninguém e você ficar ouvindo barulho de noite e você perceber que tem coisa andando no quintal e você não ter a quem pedir ajuda e quando isso acontece com você e você se sente premida até pela carência a procurar uma pessoa que te dê apoio se acontecer depois com a sua vizinha a mesma coisa você já não vai dizer que ela é uma semvergonha você vai dizer não isso mesmo ela precisa de um apoio ela precisa de alguém para estar com ela porque você passou por isto você teve esta tentação e você viu como funciona então quando a dificuldade estiver no seu caminho quando você estiver passando por qualquer tipo de dor é claro que não é uma dor que você deva procurar não eu vou me meter no meio dos traficantes vou tomar todas as drogas porque o André falou lá que eu tenho que me encher de lodo para um dia eu ser anjo por causa disso entenderam não não é isto eu estou me referindo a todas estas circunstâncias que acontecem naturalmente na nossa vida sem que a gente vá atrás de usar da nossa fraqueza como desculpa não é diferente nós passamos por experiências dolorosas nós passamos por frustrações afetivas naturalmente então quando você estiver nessa situação não ache que você falhou e que se tornou um zero à esquerda é claro que não é gostoso você descobrir a sua fraqueza inclusive sentir as consequências do seu equívoco não é gostoso não é bom mas se há alguma coisa positiva é que você já sabe como é e que um dia você poderá usar isto para ajudar outro não a julgá-lo mas a recuperá-lo isso é muito diferente isso é qualificação e os espíritos superiores na condição de anjos são qualificados para tanto alguma pergunta alguma dúvida a esse respeito porque nós vamos terminar aqui para que na semana que vem a gente possa continuar da pergunta 129 a partir da pergunta 130 marquem aí pergunta 130 do livro dos espíritos alguém tem alguma pergunta porque agora nós vamos passar a segunda etapa que é a da da resposta às dúvidas dos que estão aqui e dos que estão em casa vamos agora para as perguntas que nos restam responder a iracema de campinas quer saber sofrimento é quando escolhemos entrar pela porta estreita não é não sei iracema não sei porque se você escolhe entrar pela porta estreita por um ideal você não sofre por isso sofrimento é quando nós não aceitamos as coisas que nos acontecem e podem ser coisas ruins materialmente falando podem ser coisas ruins ou não fisicamente falando nós sofremos com medo de doenças sem estarmos doentes sofremos com medo de assaltos sem nunca termos sido assaltados sofremos com injustiças que nós imaginamos que estamos sendo vítimas quando de verdade elas não estão acontecendo então o sofrimento ele é uma sensação de insatisfação que tem causas variadas mas que não tem um padrão que você possa dizer ah quem passa por isso está sofrendo porque eu já encontrei pessoas cancerosas felizes e encontrei pessoas saudáveis e infelizes isso é muito comum é claro que quando você tem que ser forçado a passar pela porta estreita aí você não gosta então você sofre não porque esteja fazendo algo que está te machucando fisicamente mas porque você está sendo obrigado pelas circunstâncias a fazer algo que você não quer então a contrariedade faz a gente sofrer porque a gente é cabeça dura se você tem um cachorro manso não importa que seja um dinamarquês você sabe que consegue controlar o cachorro que o cachorro te obedece você pode passear com o cachorro segurando o cachorro com o barbante agora se você tem um pincher pincher é um cachorro que parece uma pulga grande é o pincher é uma pulga grande uma pulga que cresceu um pouco mais e é invocado é metido e esse cachorro acha que é um São Bernardo e ele quer morder todo mundo você precisa sair com uma coleirinha meio mais firme porque senão o cachorro vai morder a perna de qualquer pessoa na calçada você não está nem prestando atenção e ele está lá roendo o dedão de alguém então o que dá necessidade de você pôr uma coleira enforcadora num cachorro não é o tamanho dele é a violência dele cachorros mansos podem ser grandes eu já vi pessoas passeando na rua com o pastor alemão solto e pastor alemão não é um cachorro pequeno e o pastor alemão obedece ele fala junto não importa que tenha outro cachorro na rua o pastor obedece não precisa então de coleira mas se você tem um cachorro mesmo menor que o pastor que não obedece que sai mordendo Deus e o mundo você tem que pôr o bicho na enforcadeira e sair com a focinheira ainda no cara bota aquelas coisinhas assim na boca do cachorro porque você não garante que ele não vai escapar e morder alguém por isso é que é importante que nós nos lembremos que o sofrimento no que diz respeito a porta estreita que Jesus pede que a gente procure quem procura passar pela porta estreita não reclama dela a porta estreita é o que? é o sacrifício é a renúncia é vencermos nossos defeitos é abrirmos mão de certas coisas porta estreita você quer você está gordão de molengão frouxão e aí só tem uma portinha estreitinha para você passar eu vou ter que eu vou ter que me enquadrar se você quer fazer isso você se enquadra e não reclama então você não sofre você pode se sentir constrangido você pode lutar mas você não reclama agora quando você não quer passar pela porta estreita e você está tampando que nem uma rolha todo mundo que quer passar e o povo fica vai, vai, vai e as banhonas não deixam calma, calma vocês estão me machucando você não quer passar pela porta estreita então aí você sofre mas não é por causa da porta estreita porque você não quer passar por ela você não quer ter paciência você não quer ter compreensão você não quer ser uma pessoa prestativa então isso dói é isto na minha concepção que faz o sofrimento acontecer seja na porta estreita seja em qualquer situação tá bom Irassema? obrigado pela sua pergunta a Marta lá de Nice na França existem espíritos que demoram meses para desencarnar como podemos fazer para saber se depois de 72 horas do desencarne podemos incinerá-lo ou o corpo não é? podemos incinerar o corpo para transportá-lo não tem como saber não tem como saber porque Marta o espírito se for apegado ao corpo pode esperar 72 horas pode esperar às vezes 72 dias pode esperar às vezes 72 anos que ele continua lá e se ele está ali e o corpo é incinerado ou se ele está lá e o corpo é sepultado ele vai sofrer todas as coisas que acontecem com o corpo é natural isto agora certamente que há uma recomendação de 72 horas para facilitar que os fluidos vitais do corpo carnal sejam drenados e a ligação seja menor ou a descarga da ruptura dos laços seja menor porque há duas coisas diferentes uma coisa é o corpo morrer e outra coisa é o espírito deixar o corpo são dois momentos diferentes que podem acontecer simultâneos mas o espírito pode deixar o corpo que ainda não morreu e o espírito pode ficar no corpo com o corpo morto preso ao corpo porque acha que o corpo está vivo então o funcionamento do corpo ou não não é o momento da morte do espírito da ligação dele com o corpo por isso que é difícil precisar estas coisas o que nós podemos dizer é que para as criaturas que aprenderam as leis espirituais que aprenderam a entender estes mecanismos da morte que passaram sua vida compreendendo isso se dedicando ao bem se desmaterializando em vida o processo da separação é mais rápido porque ele já está desencarnado ele já está desmaterializado antes do corpo morrer o espírito já está menos pesado e o processo da separação é quase que instantâneo então esse daí é fácil às vezes eles mesmo se ajudam no processo de desencarnar agora se o espírito é muito apegado à matéria ele é muito preso às coisas do mundo ele tem muito apego aos objetos se ele não tem conhecimento nenhum do processo espiritual talvez 72 horas não funcione agora o que vai acontecer seja com a cremação seja com a inumação os efeitos da desagregação do corpo repercutirão no espírito de maneira a fazer o acordar para a realidade porque vocês não pensam que é muito mais bonito o que acontece dentro do caixão debaixo da terra do que o que acontece dentro do caixão no forno do crematório se o espírito está ligado ao corpo no caixão do crematório ele vai se sentir queimando num desespero talvez isso faça ele acordar para a realidade olha se eu achava que eu estava vivo agora que eu tenho certeza que eu não estou agora se o espírito está acompanhando o corpo está enterrado e o corpo leva mais tempo e fica lá ele achando que é ele mesmo que está lá que é ele aí começa a inchar inchar a ficar roxo salta o olho para fora e outras coisas que eu não vou contar para vocês poderem dormir de noite e a hora que os bichos começam realmente a comer tudo então eu não sei o que é pior se não é melhor morrer queimado de qualquer jeito uma dessas duas coisas vai fazer esse espírito apegado à matéria sair dali ai judiação e onde é que está Deus que não intervém para ajudar aquele infeliz a sair disso ora pergunta para o cara se ele quer pergunta pergunta se já não foi feito de tudo para que ele não ficasse naquela condição antes mesmo dele desencarnar pergunte com toda certeza você vai ver que isso já foi tentado e ele não quis e esta foi a última opção é a opção que geralmente os chucros como nós queremos não acredito não acredito não acredito agora você vai ver e vamos ver se vai sobrar alguma dúvida sobre isso então esta é uma coisa que pode ser trabalhada entretanto Marta com orações em favor da entidade em 72 horas que se espera não é o corpo em geladeira em câmara fria espíritos amigos podem usar as preces dos entes queridos para ajudar aquele espírito a entender o que aconteceu com ele então as orações que se fazem por esta alma em casas espíritas em igrejas ou mesmo em lares mentalmente podem falar a este espírito olha não é você agora já está do outro lado pode ir embora que nem o chico fez o manifesto para as formigas não fez lá pegou para escrever iam botar veneno formicida no formigueiro ele falou vocês me dão 3 dias 72 horas olha o negócio aqui antes de queimar o formigueiro o chico foi orar pelas formigas formiguinhas minhas irmãs vai acontecer uma desgraça 2012 vai chegar para vocês daqui a 3 dias vão embora eu estou avisando porque depois vocês vão morrer eu vou sofrer tudo o que fizeram as esperdas foram embora ficaram só uma meia dúzia e aí ele deixou botar fogo botar formicida porque eram as revolucionárias foram avisadas foram ajudadas foram orientadas e quiseram ficar então aí formicida nelas essa é a lei do universo então as orações beneficiam o espírito se é claro o espírito quiser ser beneficiado há umas coisas muito interessantes a respeito deste tema Marta no livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz e Chico Xavier nós sempre recomendamos a leitura desta obra porque ele ele relata cinco casos de desencarnação cinco e ele um deles vai desde o começo até depois do enterro muito interessante para entendermos essas questões muito obrigado viu Marta um grande abraço para você o Marcos Eduardo de Maringá no Paraná diz assim uma pessoa que começa a frequentar uma casa espírita pode participar das sessões mediúnicas participando ou assistindo mesmo não tendo o preparo necessário ô Marcos não é adequado que faça não é adequado porque é a mesma coisa que eu perguntar a você você indo ao hospital para visitar um amigo você poderá você acha que é legal você entrar na sala de cirurgia para ver uma operação lá juntinho com os médicos você acha que é bom você que não sabe dirigir um veículo será que é legal você ir lá na autoescola e o cara já te dá o carro para você sair guiando sozinho ah se você não bater aí se não atropelar e não matar ninguém eu te dou a carta não é adequado não porque seja misterioso porque seja um ritual que precisa ser iniciado não mas é que é preciso que a pessoa que não sabe o que é se informe entenda o que é o que acontece numa reunião mediúnica porque do mesmo modo que costuma acontecer com muito pai que quer ver o nascimento do seu filho né ai minha mulher vai dar luz eu quero ver meu filho nascer coisa lindia leva bonha aquela roupa verde no cara aquele gorro bota a máscara no negro e tá a mulher lá sai a criança não sai a criança e ele vendo e ele vendo e ele vendo e ele não vendo e ele não vendo e ele não vendo ai tem que parar o parto da pobre da mulher pra salvar o cara do desencarne porque o lugar dele não é lá ele não tem preparo pra ver o nascimento o sangue tem gente que né que não gosta nem de tomar groselha porque desmaia achando que é sangue imagina indo na sala cirúrgica ver ver o que tá acontecendo com a mulher e com o filho dele vai dar trabalho é a mesma coisa ah ele vai ficar lá fora então vendo pela televisão tudo bem é outra coisa então a pessoa que frequenta a casa espírita ela deve se ela não tem mediunidade se ela não tem conhecimento ela deve ir às reuniões de estudo deve assistir palestra deve receber o passe magnético deve ler começar a aprender e depois naturalmente pela frequência pela constância pela seriedade pelo interesse a direção dos trabalhos mediúnicos poderá permitir que ela assista um ou outro pra ver como é mas precisa que ela se prepare para isso casas espíritas sérias tem cursos cursos que fazem a pessoa entender o funcionamento do processo mediúnico e aí então a pessoa se prepara para isso tá bom mas mesmo assim muito obrigado pela sua pergunta que certamente é a dúvida de muitas pessoas leigas Paula Faraco de Mineiros do Tietê se Deus é o criador de tudo e é bom de onde vem o mal para existir o bem não seria necessário o mal como luz e escuridão positivo e negativo ô Paula é muito simples a estrutura da vida demonstra isso não existe escuridão independente da luz não existe só existe escuridão quando não há luz porque sempre que existir a luz não há escuridão portanto são faces da mesma coisa o mal é a ausência do bem ai Deus criou o mal não Deus não criou o mal Deus criou leis e as pessoas que não querem seguir porque tem liberdade não querem seguir as leis luminosas elas mergulham em uma situação difícil que é própria para educar os que não querem seguir o caminho correto quando você coloca regras para o seu filho se você não comer a abobrinha no almoço não vai pegar a sobremesa ele pode não comer e quando você não lhe entregar a sobremesa ele pode dizer que você é mal ou que você é má poder ele pode mas você acha que você está sendo má você criou uma regra ele é que está usando a regra conforme o seu interesse e o efeito é aquele quando você censura quando você tira quando você faz ele perceber que se não caminhar num determinado caminho o efeito negativo vai ser sofrimento ele está aprendendo portanto o mal ele é a ausência do bem para o aprendizado da pessoa que é livre para escolher se ela não sabe escolher ela precisa dessa situação anômala ou dolorosa para que ela aprenda quer continuar sofrendo a vida inteira continue fazendo isso com problema nenhum pague o preço e continue a fazer você que escolhe por isso é que não é difícil de entender como é que o mal está nas nossas vidas Deus cria o caminho reto o caminho luminoso e pôs a gente no mundo para seguir se a gente não quiser por não querermos seguir o caminho nós nos colocaremos em uma situação de dor nós criamos portanto a nossa ignorância a nossa rebeldia faz a gente passar por situações que não foi Deus que inventou fomos nós nós é que criamos tem um rio o rio tem uma correnteza você tem um barquinho você pode entrar no barquinho e ficar contemplando a natureza e o rio te leva sem você fazer esforço mas você pode não é remar contra o rio não pode? pode você pode pegar o não vou remar eu não concordo com esse rio que está descendo eu quero subir enquanto você tem força você vai conseguindo levar o seu barco só que você vai ter que suar porque você está remando contra a corrente você vai machucar as suas mãos porque você está remando contra a corrente e quando você tiver que parar para descansar o rio vai te levar de volta contra toda a sua rebeldia porque ele continua correndo e você poderia ter ido sem ter ficado machucado sem ter ficado suado e sem ter pedido tempo esse é o processo tá bom Paula muito obrigado pela sua pergunta também a Paula lá de mineiros do Tietê agora da Edneia Alcântara de Limeira seria correto admitirmos que as pessoas só se deixam seduzir pelas tentações do ambiente por estarem em um nível moral ou fraqueza moral equiparada ao do ambiente talvez a gente possa dizer isso sim Edneia poderíamos dizer que nós gostamos das coisas com as quais nós nos identificamos se nós queremos certas coisas aquelas coisas oferecidas na verdade elas se casam ao nosso desejo a respeito da tentação há uma há um livrinho muito interessante que o espírito Emmanuel escreveu através de Chico Xavier se não me engano o título o nome desse livro é fé mas é um livro pequeno de mensagens e falando da tentação ele diz assim analisando a questão da tentação nós somos levados muitas vezes a filosofar profundamente mas talvez seja mais simples nós percebermos como ela funciona fazendo a seguinte experiência ofereça um saco de diamantes a um cavalo e um prato de milho duro a um homem depois inverta as oferendas e você vai perceber a diferença ou seja a questão da tentação não é tanto do objeto da coisa que está diante de nós é daquilo que nós temos dentro de nós se você oferece um saco de diamantes ao apetite de um cavalo ele continuará indiferente mas se você oferecer um prato de milho para o cavalo a gente vai ver logo o que o cavalo vai fazer com o milho porque o cavalo tem os seus interesses e a mesma coisa com o ser humano com o ser humano acontece do mesmo jeito então em geral nós acabamos nos interessando por coisas que carregamos em nós mesmos que nos atraem por isso é tão importante aquilo que os espíritos pedem que nós façamos este mergulho em nós mesmos o grande problema não é o mundo oferecer todos estes caminhos o problema maior é a gente gostar disto a gente querer isto não é a televisão mostrar gente sem roupa gente fazendo mal gente que não que não produz nada de bom o problema é a gente dar audiência para estas coisas e depois dizer que é contra coisa que é difícil de né de engolir como verdade obrigado viu Edineia agora Ana Cláudia de Porto Velho Jesus Cristo já não foi criado perfeito pelos mesmos motivos que nós explicamos aqui o Cristo não é nenhum demérito ao contrário é um espírito que passou por todos os caminhos que nós passamos é que a igreja católica na sua busca por tornar-se hegemônica precisava atribuir a Jesus a qualificação divina então fez de Jesus um Deus também ele é pai ele é filho ele é Espírito Santo tudo uma mesma coisa o mesmo embrulho que nem eles entendem então as pessoas que foram educadas às vezes nessas religiões acham que Jesus é Deus e que dizer que Jesus não é Deus é uma afronta não, não é uma afronta o Cristo é o Espírito o mais elevado Espírito que já pisou na Terra a alma mais avançada que governa os destinos da humanidade há alguns milhões ou bilhões de anos ou séculos mas ele não deixou de seguir os passos do processo de aprendizado que qualquer Espírito está condenado a seguir ele também é um Espírito que evoluiu e que está em evolução por isso é que Jesus na doutrina Espírita com todo o respeito que ele nos mereça e gratidão que tenhamos em relação a tudo o que ele é é um Espírito que passou e é isso que o torna bonito não é? ele mesmo falou sobre isto vós sois deuses podeis fazer o que eu faço e muito mais muito mais do que eu faço se tiver desfé estas são afirmativas do Cristo que demonstram claramente que nós que não fomos criados Deus não é? podemos fazer o que ele faz e muito mais se desenvolvermos em nós o que ele já desenvolveu e isso haverá de acontecer um dia você também será Jesus querido você também como todos vocês que estão assistindo e todos vocês que estão aqui vocês terão uma humanidade para tomar conta talvez agora vocês tenham filhos tenham salas de aula alunos tenham cachorro gato peixe passarinho para tomar conta mas isso é um treino um dia vocês terão humanidades para tomar conta e vai ser muito bom obrigado viu Ana Cláudia um grande abraço para você o Alan de São Paulo alguém poderia regredir em um aprendizado que já vem há algum tempo? bem o Alan falando em termos espirituais nós já aprendemos no livro dos espíritos que a alma não regride o espírito humano não regride a níveis anteriores e todos os ensinamentos que a gente detém se arquivam em nosso eu e ficam conosco para serem enriquecidos posteriormente agora o que pode acontecer é que em determinado momento em uma vida nós estejamos vivendo em uma situação não tão bem preparada do ponto de vista material ou cultural e você um dia em uma outra vida foi um doutor e agora nasceu como um operário sem toda a lucidez da inteligência isso é possível mas isso não é regredir isto é você estagiar em níveis diferentes para aprender coisas diferentes não é regredir agora em geral todos os espíritos que se qualificam renascem com a dose de qualificação a beneficiá-lo a não ser quando é necessário que se faça um cerceamento por aquilo que ele tem que enfrentar como expiação já aprendemos que os homens inteligentes os homens que tiveram capacidades que não foram bem aproveitadas renascem com debilidades na área da inteligência pessoas que usaram da palavra para denegrir para desencaminhar renascem mudos ou gagos pessoas que se valeram do corpo para usando o seu corpo destruírem vidas alheias renascem com debilidades físicas naquelas áreas específicas por culpas que ele carrega dentro dele mesmo é fruto do efeito da lei de Deus mas que nós precisamos passar para valorizarmos estas coisas tá bom? nesse sentido Alain pode acontecer que em uma vida um espírito esteja num corpo que não o capacite tanto quanto ele já é capacitado mas como aquisição espiritual aquisição essencial ele não perde nada do que ele aprendeu tá bem? pergunta do Lucas de Pelotas aqueles que simples e ignorantes em sua evolução sempre trilhou o caminho reto chegando a condição de espírito puro obedeceu sempre o que Deus reclamava para chegar à perfeição bem se ele chegou a condição de pureza de espírito Lucas ele passou por todas as etapas se ele obedeceu sempre ou se ele foi um pouco rebelde não importa ele venceu tudo aquilo que ele precisava aprender intelectual imoralmente se a sua premissa é de que ele já é um espírito puro quando chegou a esta condição de pureza isso já está conquistado agora se durante o caminho ele pode ou não acertar ou errar e ainda assim chegar a ser espírito puro ele pode pode ter dado cabeçada? pode pode ter feito uma coisa depois se arrependido e feito outra? pode pode ter voltado atrás e consertado o mal que fez? pode deve provavelmente ele fez muito isto e ainda assim mesmo tendo falhado ele consegue chegar a condição de pureza sem dúvida tá bom? muito obrigado a você Lucas pela sua pergunta e o Giovanni de Avaré quer saber os espíritos que se comunicam em centros de Umbanda com os nomes de preto velho caboclo boiadeiro são espíritos de luz? e os ditos Exus seriam espíritos que habitam o umbral? o que ser um espírito de luz nesta terminologia é considerarmos um espírito que tem uma irradiação luminosa própria de sua elevação certo? sim agora existem espíritos que na condição de bons espíritos não são luminosos não são iluminados você vai ao livro Voltei do irmão Jacó escrito por irmão Jacó através do Chico Xavier e você verá por exemplo o caso dele mesmo desencarnado que não tinha luz e era médio e tinha sido dirigente espírita da Federação Espírita Brasileira trabalhava no esclarecimento de espíritos ajudava pessoas era um bom espírito um homem bom mas não tinha desenvolvido a luminosidade tanto que o livro todo é um esforço dele para conquistar essa luminosidade do lado de lá então por esse conceito que você se refere aqui espírito de luz a gente diria não ele não é um espírito de luz mas ele é um mau espírito? não também não é ele é um bom espírito o espírito benevolente que você vai encontrar lá na pergunta acho que 107 ou 108 do livro dos espíritos o espírito benevolente 107 108 sua qualidade dominante é a bondade alegram-se em prestar serviços aos homens e protegê-los mas seu saber é limitado seu progresso é mais efetivo no sentido moral do que no sentido intelectual então esses espíritos benevolentes eles estão tentando ajudar todo mundo e poderão estar em ambientes como o de lugares que fazem o bem sem interesses tentando ajudar aqueles que vão ali com conselhos e devagarzinho esses conselhos vão modelando o espírito do encarnado que está querendo saber como é que ele faz para subir no emprego então ele vai lá no terreiro tal pedir conselho ai eu preciso de um namorado o que eu faço vai o pai José pai Joaquim me ajuda eu preciso conseguir o fulano para mim e o pai Joaquim vai falar para ele calma tenha paciência ore dá alguns conselhos morais preenche o coração porque eles sabem que naquele período a pessoa é imatura a pessoa às vezes está iludida então alguns espíritos amigos ajudam dando este conforto são bons espíritos e às vezes não tem a luminosidade que se espera outros espíritos já são mais iluminados mas se apagam e adotam aparências de entidades como estas chamadas pretos velhos caboclos para atuarem ali tentando ajudar as entidades e os encarnados por um tempo mesmo para que as pessoas saiam dali e procurem outros lugares onde se estuda onde se explicam as leis espirituais então pode haver sim espíritos que como boas entidades benevolentes não sendo luminosas estejam trabalhando em lugares assim os espíritos nos explicam inclusive o espírito Lúcius conta tanto no livro despedindo-se da terra quanto no esculpindo o próprio destino a existência de entidades que estão disfarçadas nos ambientes trevosos para ajudar mesmo lá para ajudar mesmo nos ambientes mais profundos dos níveis inferiores vibratoriamente falando espíritos que não podem nem orar não podem nem elevar o pensamento em oração pedindo ajuda divina porque se fizerem isso o que acontece com eles se acendem no meio da escuridão e aí se denunciam que está esse iluminado aqui fazendo no escuro ele é dos outros ele é do contra vamos atuar em cima dele se ele está lá embaixo com a missão de ajudar os que estão lá embaixo ele tem que estar tão bem preparado que ele não recorra sequer a prece para se manter em equilíbrio imagine o desafio de espíritos que fazem isto mas fazem então esta é uma relação natural podem haver espíritos mais elevados que se apagam e não se denunciem como podem haver espíritos benevolentes que não tenham essa luz que a gente chama é um espírito de luz vamos então mudar o termo é um bom espírito faz o bem quer nos ajudar com bons conselhos sim é agora vamos entender que bons conselhos são estes porque dependendo do espírito ele também não entende muito do assunto ele não sabe dizer sobre aquele tema que você quer que ele resolva ele só é um espírito de boa intenção mas ele não compreende isto vai alguém lá e pergunta eu estou com um problema no meu fígado eu quero vir aqui para você me dizer que remédio que eu tomo e o espírito olha para o outro espírito e fala mas o que ele está pensando que eu sou eu não sou ninguém não tenho faculdade não sei nem quem o que é esse negócio que ele falou que ele tem que doença que é isso aí não é porque ele é espírito que ele sabe qual é o problema de saúde e qual é o remédio que dá ele precisa dizer olha eu não sei peraí que eu vou ver se alguém sabe aqui onde é que eu estou então ele sai e vai perguntar para algum espírito mais experiente algum médico espiritual que possa atender o caso e às vezes isso já está acontecendo o médico já está ali tratando daquele infeliz que está com dor e está falando para ele avisa ele que ele tem que parar de comer torresminha pururuca que ele está com muita gordura no fígado está com muita banha no fígado está ficando com o coração entupido e o espírito está ouvindo a entidade e já está falando olha é bom você parar de comer torresminha você gosta de torresminha uma leitoinha bem aquela gordurosa uma picanha cheia de né de sebo não é é é mesmo olha que espírito sábio obrigado seu espírito e às vezes não é nada do espírito é o outro que já está falando para ele é assim que acontece agora esse negócio de Exu que você disse aqui na sua pergunta não é cadê? está aqui Exu espíritos que habitam o umbral não esses nomes são usados por essas terminologias é sejam africanas sejam regionais para designar entidades que fazem que gostam de fazer o mal uns chamam de diabo de satanás de capetinha outros chamam de Exu de Pombagira de Zé Pilintra são entidades ligadas a estas práticas não são é não são por essência espíritos espíritos que foram criados maus estão em processo evolutivo escolhendo o caminho errado não é? o caminho que vai lhes produzir sofrimento quando eles sofrerem o suficiente talvez resolvam mudar a sua opção tá bom? muito obrigado Giovanni um grande abraço aí para o pessoal de Avaré tudo certo? então Ana Paula acabamos dúvidas que vocês tenham semana que vem estaremos de volta certo? vamos fechar os olhos agradecemos o carinho de todos vocês a participação no nosso estudo e vamos fazer a prece de encerramento obrigado Senhor pelas coisas que fazem a gente pensar que nos incomodam que tiram a gente do marasmo da preguiça da inércia e que mesmo a gente não acreditando o que é muito bom nos faça procurar uma resposta nos faça ir atrás do aprofundamento destas questões isso nos indica que não estamos mortos que não somos zumbis que vivem andando sem saber para onde ir que não somos bonecos ou bonecas que nos embelezamos diante do espelho que sabemos comprar joias e apetrechos que combinem em cores mas não sabemos o que vai ser de nós não sabemos que caminho adotar sabemos escolher a cor do batom a cor do cabelo a cor da unha a cor do cinto da calça do sapato mas não sabemos escolher o valor sobre o qual nós vamos viver obrigado por nos dar essa noção por nós que nós nos incomodarmos com aquilo que não sabemos para irmos buscar a explicação que os espíritos amigos que nos envolvem possam continuar a fustigar nossa mente nossa curiosidade nosso desejo de crescimento que possamos voltar ao nosso lar com o coração banhado de alegrias interiores de perguntas de vontade de aprender e que lá quando chegarmos possamos espalhar por onde passarmos vibrações de carinho vibrações de amor vibrações de paz é assim que deixamos aos teus pés a oração que abraça os irmãos do Rio de Janeiro de São Paulo de todos os lugares que foram vitimados pelas enchentes da Austrália de todos os lugares da terra onde as intempéries têm feito vítimas para que a nossa oração ao menos alivie suas angústias para ele Senhor dedicamos a prece que te ofertamos Pai Nosso 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 Legenda Adriana Zanotto